Alô pessoal, eu sou o Zé Rubens E eu Guilherme, nós também estamos aqui no Manhã Sertaneja Esse é o nosso programa Cura minhas feridas e a dor me faz suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar Se ficar uma água assim Vai tirar do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me arrepia o peso da cruz Me desceda por mim, minha mãe Jovem a Deus Ei gostoso, ei sou trem bão demais da conta Retornando agora para dar início à segunda hora do nosso programão Voltando do momento ecumênico da oração Pois é Eu aproveito que estamos nesse clima Essa vibração gostosa da prece E quero prestar uma homenagem aqui Em nome do Manhã Sertaneja A um grande artista que voltou recentemente A pátria espiritual A pátria espiritual Compositor Cantor O sanfoneiro Dominguinhos Que com certeza fez escola Deixou um legado muito grande Que nós vamos aqui com certeza Fazer por merecer Saber usufruir Esse trabalho deixado por Dominguinhos Na classe esportiva Quero falar também Do grande jogador Que voltou recentemente A pátria espiritual O nosso querido Djalma Santos Outro caboclo também Que deixou um grande legado Além do talento Futebolístico A simpatia A humildade E alegria Então ao compadre Djalma Santos Nossas vibrações também Tá bom? E você? Quer dedicar uma oração a alguém? Ligue agora Passe os nomes Na próxima edição Vamos aqui Falando de todos vocês Que ligarem Ou enviar e-mail Tá bom? Seguinte Agora Preste atenção Alô povão de Nova Resende Minas Gerais E toda a região Dois caboclos daí Já estão em nossos estúdios E a prosa tem início agora Com o compadre Edilson Moreno Estou falando de Leandro e Arnaldo Na verdade O compadre de tudo isso Depois se puderem me mostrar Por favor Chama-se Chicão Pereira Um dos maiores compositores Que nós temos Aqui em São Paulo Abraço aí o Chicão Fazendo positivo Pra todos nós Abraço pro Mineiro da Farmácia Também Na Rua Aurora Que é telespectador nosso Abraço pra todos vocês Aí falei assim Chicão vou fazer o seguinte Vamos ligar lá pro Mero Tá aí ó Ah que dupla hein Faz dar uma dupla aí ó Chicão Pereira e o Mero Só falta viola enfim Mas não tem problema Que tem o Leandro aqui Que vai conversar com a gente Que tá junto Justamente com o Arnaldo Deixa eu cumprimentá-los Porque vocês aguardem Que tem muita moda de viola Daqui a pouco vem o robô E o violeiro Mas como é isso? O robô e o violeiro Essa moda É do Isaías e do Florinho Deixa eu cumprimentar o Leandro primeiro Porque hoje O programa amanhã você tá na segunda hora Rui É tudo sobre Superação Você vai entender por que que eu vou falar Sobre superação Como é que supera as dificuldades Bom dia Leandro Bom dia Você tá bom Fih? Beleza Bom demais da conta Mas por que que você tá falando Que tá beleza e bom de maracona? Porque tá bom sem base né? Graças a Deus A gente tem que Eu acho que não tem nenhum dia assim que A gente passa aí por alguns problemas Mas sempre tá vivendo e tem Como você diz Pode andar, pode falar Ainda mais pode cantar a moda de viola A gente tá fazendo o que gosta Então não pode falar que tá ruim né? E nem desanimar? De jeito nenhum Você é nascido e criado onde? Eu sou nascido e criado em Nova Resenha De Minas Gerais Nova Resenha Minas Gerais Comedor de queijo É Terra de Não pode fartar né? Não pode fartar não De jeito nenhum Deixa eu cumprimentar o parceiro do lado O Arnaldo E o Mineiro também Arnaldo Bom dia Bom dia Deus Bom dia A todos Que estão em casa Que estão aí Na manhã sertanejo ligadinho Acompanhando o programa É um prazer estarmos aqui Sou o Mineiro também Nova Resenha Quando você falou assim Arnaldo Quando você falou ligadinho Fala pronto Carimbou gente É Mineiro Ness Não tem conversa piada não Não tem jeito Não tem jeito de escapar não E isso sai naturalmente Não é forçado não Não, não Eu sei disso Não, esse é Mineiro Ness Esse é original mesmo Não tem erro não É lá das Minas Gerais Realmente É das Minas Gerais mesmo É isso aí Pra começar Quanto tempo junto? A dupla começou Não tem muito tempo Edilson É Começou meio Meio que Sem esperar Um fato assim Isolado Que aconteceu com a gente E a gente começou a cantar Ele gostava Ele é músico profissional Toca viola, violão, baixo bateria E é músico Realmente Ele acompanha bandas E tocou como músico Muitos anos E eu desde criança Gostei da verdadeira música sertaneja Música raiz E um dia nós encontramos Por acaso Cantamos algumas músicas Tinha o Carreiro Pardinho Goiânia Paranaense Belmonte Amaraí Leonardo José Rico Só isso Só esses caras Só isso que nós cantávamos Entendi E daí Somero Somero Cruz Pessoa que Que é o padrinho nosso É o pai nosso Aqui no São Paulo E que deu Apostou na dupla Acreditou na dupla Eu vou levar vocês para São Paulo De bobo não tem nada É Não tem nada Aí veio o Chicão Pereira também Conheceu a gente Pessoa que Está dando uma força Para a gente E agora o seu programa Vem para Concretizar isso O sonho da gente estar aqui Já vem alguns tempos A gente Tentando participar De programas de televisão Nesse Desse gênero A dupla tem mais ou menos Temos um ano e meio De formação só Mas Com bastante experiência Por parte dele Como músico E eu também mexia com música Gostava de cantar desde criança Só que eu fiquei muitos anos parado Aí até que juntou os dois Vamos lá Vamos fazer o seguinte Primeiro vamos agradecer A direção da Boa Vontade TV Por abrir esse espaço Para nós todos Com certeza Para a gente fazer um trabalho De qualidade Que é o forte da programação Qualidade e conteúdo Então o agradecimento A gente transfere Para a direção dessa casa Aí saiu aqui do Isaías Do Florino O robô e o violeiro Presta atenção Como é que ficou essa moda E daqui a pouquinho A gente volta Que eu quero conversar um pouquinho Com o Leandro Em relação a superação Sorta com a cobra aí filho Vamos que vamos Com a ajuda dos meus pais Muitos anos estudei Foi com luta e sofrimento Pra chegar onde cheguei Depois de grandes batalhas Engenheiro me formei Uma fábrica de robôs Uma fábrica de robôs Brevemente eu empreguei Depois cavou meu sossego Pois perdi aquele emprego Pros robôs que fabriquei Procar homens por robô É preferência do patrão Robô não ganha salário E não tem indenização Vai gerando desemprego E preocupando a nação Meia dúzia de robôs Já desemprega milhão Por eu ser mais um na lista Procurei ser um artista Com a viola na mão Robô tirou meu emprego Mesmo eu sendo engenheiro Mas com a minha viola Também ganho meu dinheiro Cantando desço ao norte De janeiro a janeiro Fazendo muito sucesso Pro nosso Brasil inteiro Agora sigo plantado Não vejo robô no palco Concorrer com o violeiro Nessa nova profissão Não precisei de escola Com talento e inteligência Só usei minha cachola E a tal ciência moderna Sei que não mais me amora Eu sigo com Deus na frente Do jeito que a vida roda Agora tranquilo estou Quero ver criar robô Pra tocar minha viola Olha Confesso a você Que eu também não conhecia O trabalho do Leandro, né? E do Arnaldo aí Mas viu só Dois meninos Mineiros, né? Vem aí de mansinho Chegando e conquistando Com essa simplicidade Com essa qualidade musical Foi só um princípio Próximo bloco Edilson vai se aprofundar Na prosa aí E muita coisa boa Vai acontecer Na nossa edição de hoje Não tenha dúvida Mas rapidinho Vamos lá Para o sul do nosso Brasil Até imagina, hein? Se aqui Já está esse friozinho O inverno já está Meio apertando Imagina no sul do nosso Brasil, hein? Em Nova Hertz Rio Grande do Sul Mandar um bom dia Para o casal O José E a comadre Marilda, né? Cumpadre José Enfermeiro Ô Zé, tudo bem com você? E aí? Parou de nevar aí no sul? Aqui ainda bem Que não chegou a esse ponto, hein? Não, cumpadre Rui Estava frito Para fazer o programa Mas aqui Nós vamos No sol quente Na chuva No frio Enfim O importante É saber Que você Está do outro lado Vendo a gente Tá bom? Servalinho E já voltamos Com mais um bloco Do nosso Manhã Sertanejo E ao peço da cruz Interceda por mim Minha Mãe Junto a Jesus Nossa Senhora E aí? 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 E aí?